Não é novidade para ninguém que as crianças do T-Voz Kids encantam a audiência a cada semana com seu talento e carisma, mas, neste domingo, 25, foi a cantora Cimaria quem chamou a atenção mais do que qualquer competidor mirim. Jurada do programa ao lado da irmã Simone, a sertaneja surpreendeu ao se apresentar vestida com um terninho verde de gosto duvidoso, do qual ela própria fez questão de debochar. Estou mais parecida com Calbita e Xoto ou Darcy Gonçalves. Indagou, bem-humorada.